Vamos lá, tô aqui as margens do quarto anel viário Fortaleza Hoje, 29 de outubro de 2024, né? Aqui ó, teda logística Cheguei aqui ontem por volta das 14 horas, né? 14 e pouco, conforme o último vídeo O derradeiro vídeo aí E não descarregaram, né? Eu também cheguei ali, fui deitar e acabei acordando e já tava já escuro Aí o camarada aí é meio diferente, não fala nada, aí fiquei quieto também Tá com vontade de dormir, mais com vontade de dormir do que descarregar Aí me chamou hoje pra descarregar, não chamou muito cedo, mas descarregou e me liberou Agora são 11h59, mas eu tava ali conversando com um gaúcho ali Uma gaúcho gente boa pra caramba Aí eu tô rompendo aqui, eu tô indo agora com Rum a Mossoró Meu grande norte, né? Eu tenho que ir lá embaixo, depois do retorno, do Seasa fazer o retorno, entendeu? Esse negócio aqui desse quarto anel viário ainda não terminaram, tá meio confuso Que não é diferente de muitos locais, né? Do Brasil e do mundo, né? Tem gente que fala, ah, porque aqui no Seara é assim, assado? Não Igual eu tava falando com o cara chegado meu Rapaz, não é diferente lá de onde eu moro, não Tem muita obra abandonada e confuso, entendeu? Não é só aqui não Aí tem que ir lá depois do Seasa fazer o retorno Lá Aqui é o quarto anel viário Aí depois eu vou acessar a BR-116 Aí eu vou sentido sul, né? Aí eu vou até lá no Boqueirão do Seara Pra mim Acessar a BR-304 Eu até pensei em ir pela A duplicada ali, né? A CE A CE-040 Mas eu não vou não Porque eu quero Almoçar lá no Boqueirão novamente Chegar lá um pouco mais tarde, mas Aí eu comei o peixe novamente O que eu comi ontem lá O peixe assado Aí eu quero ver se eu vou até lá Que também Outro detalhe Uma outra boa notícia Que eles estão Recuperando a BR-116 ali Nos trechos da pista duplicada ali Entre Pacajus, Horizonte E A pista sentido sul Já tem mais serviço feito Que eu passei ontem, eu vi Entendeu? Tinha dezenas de caçamba E caçamba lá ontem Aí eu vou passar por ali também Pra tá Mostrando, né? Que a BR-116 no Ceará Tá mudando Devagar, mas tá Né? Antes de devagar E tarde do que nunca, né? O cenário tá bem diferente Daqui pra lá Vocês vão ver que a A pista já tá bem melhor, né? Quem tá querendo Vim pra cá no final do ano Igual o amigo Francisco Assis Vai vir o mês que vem Aí já vai pegar Mais trecho melhor, né? Aí eu vou passar por lá Por esses motivos, né? E também pra Degustar o peixe lá Aí esse aqui ainda tá em Ficou Tá abandonado, né? Tá parada as obras Mas Eu tive informação Que vão retomar Se eu não me engano Agora no meio de novembro Vão retomar isso aqui Vai começar Pra terminar isso aqui, né? Já tem mais de vinte anos Que tá esse Esse enrosco aqui Desse quarto anel viário Tá vendo? A saída aqui no caso Era pra mim entrar lá Subir e descer E pegar embaixo e voltar Mas não tem como Igual aqui, ó Ali é o bairro José Volta Aí não tem acesso Pro José Volta aqui, ó Quem quiser ir pro José Volta O que é que tem que fazer? Tem que passar por baixo Subir o viaduto Ir lá depois de Seasa Pegar a rotatória Voltar e ir pro José Volta Mais ou menos assim, né? Aqui tem acesso Onde o carro vai entrar, ó Que é o acesso O Seasa, acessa Mas o negócio depois É a saída aqui Aí tem que sair lá por trás Porque não tem como Entrar aqui no quarto anel viário De novo E aí é a saída do José Volta, ó Quem vem no José Volta Pra 222 Pra ir pra Calcaia E Sobral Lá na Teresina Piauí e tal Tianguá E o negócio tá agarrado aqui, ó Eita, caramba Já agarrou isso aqui Tomara que não seja coisa Coisa grave Que eu poderia ter entrado ali também, né? Se eu soubesse isso aqui Eu entrava ali Passava frente de Seasa Ia lá na Na rotatória Voltava e saia aqui Do outro lado aqui, ó Só que tem que dar um monte de volta, né? Isso aí também é pra quem Já conhece e sabe Porque quem não sabe também É perigoso se enrolar Eita, o que esse pessoal tá Rastreamento Enjoado Já dei final de viagem E tá essa amolação Tomara que isso aí Só uma lentidãozinha mesmo Porque senão vai atrapalhar o meu almoço lá, né? Eu tô querendo ir lá novamente Então Até comecei a gravar aqui Esse sentido aqui Esse sentido aqui é Calcaia Sobral Serra de Tianguá Piauí BR-020 BR-222 Esse sentido aqui Mas eu vou retornar A de fim de viagem O pessoal do rastreamento Tá com essa amolação Dá nada pra fazer isso Quando eu descarrego ali Bem que o retorno também Não tá longe, não E de lá pra cá O trânsito tá fluindo É só aqui mesmo Que tá Desse lado de cá Que tá esse Esse problema aqui Eu vou ter que passar Pra pista da esquerda Porque senão pode dar trabalho Pra mim Porque tem que Fazer o retorno aí Tem que cruzar a pista O retorno ali Não é Não tá organizado Na verdade Tá um provisório, né? Aquele retorno ali Nem é certo ali O negócio tá um provisório Pra não precisar Ir lá embaixo Na No calcaia Mas não é proibido não Ele é autorizado Não é organizado Mas é autorizado Vai sair pra esquerda aqui Porque senão Depois dá trabalho Pode ir, moça Pode ir Calma aí Calma aí Calma aí Vamos passar pro lado de cá Logo que O retorno tá logo ali na frente Ainda bem que O trânsito lá pra cá Tá bom, né? Vou passar pro lado de lá Já Aí fica tudo certo O negócio é do lado de cá Deia ter dado algum BO aí pra frente Esse horário Doze horas agora Não faz sentido Esse trânsito tá embaçado Essa hora Conforme eu havia dito Esse quarto anel viário Ainda não tá pronto Você pode ver Você pode ver que tá tudo Bagunçado Aí pra baixo Tem lugar que Pessoal de Automóvel Ou até caminhão mesmo Atravessa em qualquer lugar No meio desses matos aí Ainda não tá pronto isso aqui É, o negócio aí tá agarrado Bem pra frente aí, viu? Quem tá indo Sentindo calcaia aí Vai ter que ter paciência É porque eu não sabia Que senão eu teria entrado Subido lá Passado em frente Seasa E voltado E saia na pista de lá Naquela pista lá Mas eu não Não tinha como adivinhar, né? Tinha como eu saber Então Geralmente eu venho aqui Porque aqui é mais rápido Quando tá tudo certinho É só vim Fica tudo certo Ela é um retorno provisório Onde aquele caminhão tá Fazendo ali A carreta também vai fazer É um provisório Pra não precisar ir lá embaixo, né? Mas é É demorado Porque não tem um sinal Não tem nada Foi liberado mais ou menos aí Pra Pra quebrar o galho, né? É até que Tampara aqui Mas tinha um buraco aqui De todo tamanho No meio ali, ó Até que tampara ali Já Tinha um buracão aqui Mais grande Agora é tranquilo Tomara que eu não pego retenção Lá na Na chegada A 116 Um pouquinho que Que trava E agora Vamos ver no sentido oposto Aonde tá essa fila Já deve tá lá perto Do viaduto já Que é rapidinho, viu? Isso porque Tá na hora do almoço Imagina o horário de De pico mesmo Aí se eu tivesse Entrado lá E rodeado lá Eu saia aqui, ó Dá a volta lá Aí só vai segurando Daqui na 116 Dá 10 km Tá vendo a saída do viaduto aí, ó Pra quem vem lá Pra quem vem lá do Seasa O correto era sair aí, né Mas isso aí tá saindo Pelo meio do mato aí Na marra e tal Conforme eu disse Ainda não tá pronto Tchau, tchau Tchau, tchau Tem uns dois conhecidos Que tá ali Estão esperando negócio de agendamento Sei lá, pra ir descarregar amanhã Até falou comigo, não, vem aqui, mas eu vou nada Negócio embolado aí Não tem nada pra me fazer, eu vou sair fora Mas já agarrou aí Agarrou na saída, é isso que não tá chovendo Aí não tem nada Que me atraia E vamos lá Ontem eu cheguei por volta de 14 horas aqui Aí daqui pra lá Lá o trânsito já tava agarrado ali, né A chegada de 116, né Saindo Duas horas, um pouco da tarde Aí quando é a tarde Vem até cá embaixo Travando tudo Também quero ir almoçar lá no buqueirão E lá pra passar lá Que eu guardo uma roupa pra lavar E Tem uma dona Teixeira aqui Na lavanderia lá Que eu gosto A roupa lá pra lavar Que ela lava direitinho Quando eu venho pra cá Geralmente Ou ela ali Ou a de lá de feira De lá de feira De Santana lá De lá de feira É, a temperatura está 33 graus Mas está igual ontem, está quente Mas não está aquele calor Durado, porque estava lá no Espírito Santo Quando eu estava lá em casa Sul da Bahia também, o sertão da Bahia não Eu entrei no Ceará para cá Está quente, mas está um calor moderado Não está aqui o calor de De fazer medo excessivo, não Não está aqui o calor de Não está aqui o calor de Está vendo, isso é um É um erro grande de muita gente Faixa da esquerda não é para trafegar É só para ultrapassar Mas não, o camarada vai ali empacado Aí vem outro em velocidade Mais alta Aí tem que passar pela direita O que não é certo também Mas o camarada não sai da esquerda Aí como faz, né Aí como faz, né Aí eu estou falando dos retornos Esse retorno aí, isso é inventado pelo povo Aí passa um, passa outro Aí vai maçã Aí quando está chovendo aqui é bom Aí o cabo vem, garra logo ali Aí pronto Aí acaba a pressa dele E também às vezes é muito confuso Porque não tem sinalização Principalmente a pessoa que não conhece Aí acha que pode fazer, né Porque não tem Nem sinalização nem permitindo E nem proibindo Aí quando está chovendo O negócio está com lama Aí de vez em quando Fica um plantado aí Vamos ver se retoma essas obras aí Olha as camadas vendendo pneu velho aí Meu Deus do céu Cada coisa, né Ainda acha quem compra ainda Passa um negócio de um De um óleo de cozinha nele aí Para brilhar Está vendo, ó Esse aqui, ó Esse carro cruzando Isso aqui não é retorno Aí, ó Mota aqui, aqui, ó Só que tem uma coisa Se a polícia rodoviária ver também Já era Aí, já era E o correto era o quê? O popular guarda de rio, né Igual está aqui Aqui está prontinho certinho Quem consegue retornar aí? Ninguém, né O correto era estar certinho assim Mas se a polícia rodoviária Ver o camarada fazendo aquilo ali Ali acabou para ele Estou chegando já na BR-116 Aí em frente Segue para a CE-040, né Na estadual que eu comentei Mas está duplicada Mas eu não vou por lá Eu vou pela BR-116 aqui mesmo Só que aí é duplicada e boa, viu Boa, mas boa mesmo Essa lentidãozinho aqui Quando for a tarde Vai lá, vai longe Também por causa desse Esse escalombo aqui, né Tem que segurar para Para passar aí Segura tudo mesmo Eita, olha onde Onde o cara para Eu sou um sem noção Está entrando no posto Termina de ir, né É um sem noção Vou sair aqui Acessar a BR-116 aqui Aqui também eles já restauraram Fizeram um serviço Bacana aqui Que cortaram isso aqui tudo Colocou um manilhamento maior Que isso aqui enchido de água Principalmente do lado de lá Só que a última viagem que eu vim Essa lateral aqui já estava pronta, né Essa marginalzinha aqui estava pronta Só não estava o meio lá Agora estão recuperando o meio Mas isso deu transtorno, viu Isso era a fila, viu Nossa Dia todo Mas é assim mesmo A obra Só que ficou bom, né Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Aqui na direita onde esse caminhão está saindo Tem um estacionamento pago aí Quando tem que esperar aqui E fica aí Pelo menos deixa a carreta aí Eu acho que é Bom, aonde vez que eu fiquei Era R$2,00 a hora Só que aí tem sombra Tem tudo Banheiro, com vontade Mas como eu não vou ficar Se eu conseguir Vou almoçar lá no Boquerão Se Deus quiser Beberibe 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 Vamos lá. É, possa ser que eu pegue uma lentidãozinha lá pra baixo, que estão recuperando a pista. Posso ser que, talvez pegue até um sigpare. Aqui é o Messejana. 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 Eita, o que é que esse camarada arranjou com essa carreta aí, ó? Entrando na rua normal ali, será que agarrou? Pior que a traseira tá cá na pista aí, trava tudo. Oi, tá querendo voltar? Eita, e é bronca, tá? Eita, e é o Jabuti. Eita, que a churrascaria tá lotada. 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 A churrascaria tá lotada. Vamos lá. Vamos lá. Ali é a BRF, lá de lá a concessionária Volvo. Aí na outra da frente ali tem a DAF. As concessionárias e os galpões. Aí do lado de esquerda tem esses condomínios logísticos. Tudo fora da cidade, né? E pra quem tá vindo de cá, antes também, né? Agora de lá dentro da cidade. Aí trava tudo, né? Tem algumas coisas lá ainda, mas esses outros que vão construindo, é tudo pra fora. Vou tirar o ponto do lado esquerdo aqui. Esse primeiro, de vez em quando a gente descarrega aí. De vez em quando descarrega aí. Tem todo lotado de carreta. Esse outro aqui já é negócio de carne, esses negócios. E tá cheio, hein? Minha nossa. Aí é brabo. Minha nossa. Minha nossa. Minha nossa. Vamos lá. 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 Vamos lá embaixo. Agora já estão aqui. A máquina que arranca ali ó. É o correto, né? Arrancar e colocar as faltas novas Com o tapete Aquele negócio, aquele monte de remenda Tem quem aguente E não tem carro que aguente também Ficando um luxo Ficando um luxo Aí, dá um que trabalha aí, ó Ontem, quando eu passei na pista de lá Ali, tinha que estar tudo arrancado aqui No poeirão Agora já Fizeram O recapeamento de um lado já É rapidinho, quando o pé fazer Faz rápido Não está tendo nem poeira hoje Mais aqui E... 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esses remendos, isso aí é sem futuro. Tomara que eles venham arrancando aí tudo. Olha aí, remenda é sem futuro, não tem base isso. Tá. Vamos lá. A gasolina 5,97, etanol 4,59 e o óleo S10 que não tem o outro comum 5,79. Aqui não tem diesel S500, só tem o S10. Já há bastante tempo. Dessa vez, só fiquei em Fortaleza de um dia pro outro. Nem 24 horas. Nem 24 horas. Agendamento, né? Agendamento, né? Esses agendamentos mentirosos que isso não existe. Negócio de agendamento. Outra hora demora demais na conferência, outra hora tem acesso de veículo. que não foi o meu caso, né? Olha o garotinho. Olha lá. Olha lá. Criança é criança. Às vezes até a gente que não é mais criança vê se faz criancice, né? Quanto mais quem é criança, né? Eu acesso ao horizonte. Conforme eu disse no vídeo anterior, antigamente me passava aí por dentro. Que é uma dificuldade. Um transtorno só. E ontem eu vi a placa da ordem de serviço ali da... Emendar a duplicação aqui até lá no... No triângulo chorosinho. Se tiver como parar ali, parar perto dela ali. Tem uma de lá pra cá, nem uma daqui pra lá. Geralmente assim. Coloca aí, ó. 21 quilômetros, se não me engano. Ali da... Quando termina essa duplicação aqui. Até chegar lá no... Chegar lá no triângulo. Esses... Cruzamento de pistas. Esse retorno assim, isso é um... Um prato cheio pra uma tragédia, tá? Ainda bem que tem esses radazinhos aqui. Pra dar uma ajuda, né? Se o pessoal atravessar aí... Tinha as faixas. Mas as faixas apagar que... Motorista quase nenhum respeita. E quando aparece um que respeita, os outros brigam. Aí as faixas apagar, eles nem pintaram mais. Mas em todo momento sempre tem uma motinha atravessando. Uma pessoa. Tá vendo? Sempre tem, ó. A gente sabendo que tem, então... Diminuir, né? E ir mais devagar, né? Passarela muito longe. Lá uma vez ou outra tem alguma. Mas é longe. Não é que uma pessoa tá atravessando ali, né? Vai andar aqui, ó. Até... Lá pra passar na passarela, né? Aí tem que... Só se vir de carona, né? Tinha... Tinha o infinito. Mas... Tinha... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas é barato também, negócio de 30 reais, 40 reais. Melhor do que... O pior problema é não ter, né? Eu... Pra mim, assim, não dá, porque quando eu tô saindo, geralmente aqui eu vou pra Mossoró. Aí não tem necessidade. Às vezes para ali, porque ali tem uma padaria, vende uns pãos bons pra caramba, tem uma lanchonete boa. De vez em quando para ali pra isso, mas... Parar pra pernoitar, não... Muito difícil. Ali, aqui, ó. Isso aqui acho que não tá nem funcionando, nem o combustível não tá. Tá só pro estacionamento mesmo. Mas tem o segurança que toma conta, tem tudo direitinho. A vantagem disso aqui é a sombra, né? Que tem muita sombra. Antigamente eu carregava uma embalagem aqui, logo ali na frente. E passa fazenda lá. Às vezes não ia carregar, eu pegava, rodava e parava e ficava ali. Pra não ficar na rua ali, onde carrega a embalagem também, que é um... Uma amolação. Ficar na rua aí, ficava ali. Mas eu não carregava essa embalagem mais, a gente não carrega. Carregava a embalagem pra levar lá pras fazendas de melão. Carregava a embalagem. A embalagem carregava aqui Esse Galpão aqui Tudo aí negócio de embalagem Entrar lá na frente Rudear pela rua de trás Carregava A gente não carrega mais não Ainda bem que essa Molação danada mexer com isso aí Caminhão demais Na rua Entrava aqui Do restaurante Dos barrigudos ali Acessa a Pacajusca Deixar um alô aí pro pessoal de Pacajusca que me acompanha Até a próxima se Deus quiser E aí E aí E aí E aí E aí vendo como os remendos são sem futuro o serviço que eles estão fazendo lá é primeiro a marca faz ela toda está precisando mesmo oi 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 caminhonete carregada de caju oi 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 A placa da ordem de serviço Está lá embaixo Eu só consigo identificar ela Aqui está escrito O lado direito ali Lá embaixo Até para diminuir aqui Para olhar direitinho Olha ela aí O denite e tal Não fica ruim aqui não Olha ali Valor total da obra 270 milhões e 600 mil Valor Elaboração dos projetos básicos executivos de engenharia Apoio e serviços De desapropriação, remoção Reassentamento e execução das obras de duplicação Restauração com melhoramentos Eliminação de pontos críticos na rodovia BR-116 Quilômetro inicial 53.4 Final 75.5 22.10 quilômetros de extensão Valor da obra ainda 270 milhões e 600 mil Pacajus e Chorazinho Início da obra 26 do 3 de 2024 Termino 26 do 7 de 2027 Então esse 3 de 2024 Provavelmente esses remendos aí que estão vindo fazendo E o recapeamento E a duplicação Provavelmente vai começar em breve aí Que colocaram-se Essa placa aí E o termo em 2027 2027 Tá 3 anos 2025 2 anos e pouco pra 3 Juntando com o que começou no começo do ano O prazo de 3 anos E a duplicação vai ser de 22 quilômetros Do quilômetro 53 É dali pra frente Porque daqui pra lá A quilometragem é crescente Que a BR-116 Começa em Fortaleza Então daqui pra lá só vai Aumentando a quilometragem Vai só crescente Então 53.4 Deve ser dali pra frente 54 Alguma coisa estava ali na placa Aqui onde termina O trecho duplicado Vai pegar daqui até lá No triângulo do Chorazinho Até no 75 Aqui já Ajuda alguma coisa Vai ter desapropriação sim Desapropriação e reassentamento Provavelmente ali no Chorazinho Ali Por ali Vai ter isso aí Mas eu acredito que não vai demorar Começar não Tomara né Espero né E comece É pouco É né Pra 400 quilômetros Porque tem 50 aí E pouco duplicado ali né Então Falta 400 e pouco Mas fazendo 20 É pouco é Mas já diminui né Se estivesse fazendo isso aí Por ano Desde quando começou A BR-116 20 quilômetros Por ano Já teria Quadriplicado ela né Ou 20 quilômetros Em 3 anos E pela história Da BR-116 Ela Ela foi Implantada Em 1933 Se eu não me engano Aqui Esse trecho aqui Dos Fortaleza Até Feira de Santana Vai fazer 100 anos né Então 100 anos Se estivesse fazendo Não usar nem 20 não Ia fazer 5 quilômetros por ano Aonde não já estava né Já teria ido Bastante vezes lá E voltado Da Feira E tem quilômetro tá Dali do zero Em Fortaleza Até lá em Jaguarão No Rio Grande do Sul É muito obstáculo Viu E a BR-116 Na grande maioria Ela é nos altos Ela só é plana Aqui no Ceará E no sertão da Bahia O restante Passou de Feira de Santana Pra lá E aí começa Aí Minas Gerais Rio de Janeiro São Paulo Pra lá Tudo vai morraiada Ela só é plana Aqui E é muito quilômetro É muito quilômetro Agora Quina Passa por 10 estados Aqui é Ceará Paraíba Que é o trechinho lá de 11 quilômetros E pouco para 12 Pernambuco, Bahia, Minas Gerais Rio de Janeiro, São Paulo Paraná, Santa Catarina Rio Grande do Sul, vai terminar lá no Jaguarão São 10 Bastante né 4.542 quilômetros De extensão Então são bastante Os obstáculos né E aonde é o trecho que Que tem extensão maior é na Bahia São 934 quilômetros E aonde tem o menor é na Paraíba Que não chega a 12 quilômetros É o restaurante São Teixeira Tá movimentado Viu Ó Ele conseguiu Cativar uma freguesia Boa aí Viu A comida aí também é baratinha Negócio de 15 reais E é boa A comida simples né Não é um Não é um banquete né Mas a comida dele é boa Ele tem um banheirinho ali e tal Eu já comi aí Mas conforme eu disse lá no começo né Eu vou ir para me comer o peixe lá Lá no Boqueirão O peixe assado novamente Ele conseguiu capturar uma Uma freguesia boa aí Viu Atrapalhou um pouco o camarada do Café do Mato ali né Que é de frente ali Que só tinha ele ali Mas os motoristas não costumavam parar muito ali não Porque o preço dele é um pouco mais elevado né Eu já parava ali né Do lado direito O restaurante do Café do Mato do lado direito ali É bem antigo ali Mas com esse negócio do Seu Teixeira tem abrido outro de frente com esse preço E a comida do seu Teixeira ali é boa Não é É uma comida simples Mas boa O atendimento dele é bom Desse negócio de chegar lá e ficar esperando E gritando na mesa lá pra Pra beber um refresco Um negócio Não Ele fez o negócio da forma correta Por isso que ele tá Com essa freguesia aí Ah o Café do Mato é bom Mas é mais sofisticado Mas porém o preço é mais alto também É na chegada da cidade do Chorozinho E tem uma coisa A fila Grande Carro aqui Então quer dizer A duplicação aqui Vai ajudar bastante né Pouca coisa É Mas Vai ajudar bastante Esse aqui De vez em quando Também dá um gargalo Que fica difícil Faz tempo Que não dá uma arrumada boa Nesse asfalto aqui Fica só nesse remendo Ainda bem que estão Tomando iniciativa Que essa BR-116 Já era pra ter Sido bem cuidada Já há muito Tempo Fica esses Remendo E tal Buraco E essa confusão toda E E parte Uma rodovia fácil De arrumar Que é tudo baixo Dinheiro Entra bem pouquinho Lá no posto fiscal Vem a carrega milhares De caminhão Fora as outras coisas Que vende avião De coisa E que sai Ah Esse aqui Modifica tudo Esses acessos aqui Acaba tudo Faz viaduto Coisa que às vezes Demora mais também É por isso que vem As desapropriações Que a gente pensa Que ah não O que vai duplicar É Só vir do lado aqui Jogar uma terra aí Coisa Nada Duplicação é um negócio Delicado Tem que tirar Esse material aí Que não serve Pra fazer terraplanagem Trazer outro Às vezes de longe Depois a gente tem que entender Que por essas vezes Fica caro por isso Ah não Porque tá roubando Ah não Porque tá fazendo isso Tá fazendo aquilo Se for olhar Isso não faz nada E a tal da obra É complicado A obra é bicho danado Caro Duzentos e tantos milhões Para 22 quilômetros Mas porque também Tem os viadutos Aqui provavelmente Eles devem fazer Um viaduto ou dois Mais ponte Vendo que tem que fazer Não é perigoso É uma dificuldade Para o povo atravessar Movimento de gente Aí Tudo aí é trabalhador Tudo aí gera Receita Para o estado Então tem que investir mesmo É um estado De grande importância É uma rodovia De grande importância Rodovia em estado Ruim assim Isso aí prejudica Muito é o turismo Um lugar bacana Igual o Ceará Eu não digo só Fortaleza não O Ceará no geral Tem tanta coisa boa Para o pessoal Aproveitar Mas tem gente Que desanima Porque Vai colocar o carro Em uma estrada Cheia de obstáculos Já tem um perigo Dos irresponsáveis Mas isso aí não é culpa Do estado E nem do governo Isso é culpa Das pessoas Que não tem consciência Já corre esse risco Ainda vem com Estrada mal conservada Aí a pessoa que vem É porque é daqui Ou daqui Para sair Para outro lugar Para lá Para passear Mas Quem vai vir mesmo Para conhecer Muitas vezes desanima A pessoa fica Esmurecida Aí o turismo Fica prejudicado As pessoas Perdem até esperança Que tem gente Que fala Ah isso aí Nunca vai dar jeito Nisso não Porque fica A pessoa fica O negócio Fica desacreditado Eu sou otimista Eu tenho esperança Que vão dar um jeito Que vai melhorar Como fizeram 54 km ali Até ali No Pacajuso Pode fazer mais Não fizeram 54 Tanto que Quando começar A fazer lá Já ouvi muito isso Ah isso não vai terminar Não Isso aí Desacreditado Aí fica Meio capuca Atrás da orelha Eu dizia O meu pai A minha avó Fica meio cabreiro Cabreiro Quer dizer Que fica Meio em dúvida Tchau 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 Amém. Chegando no triângulo também, o movimento aumenta, né, que as BRs vêm, se juntam tudo aí, o movimento que vem ou que vai, né, pra BR-122 ali, de Quixadá, Quixaramobim, Bombaça, quem tá indo aqui, junta tudo aqui, quem tá vindo de lá, cai tudo aqui. Aí eu acredito que duplicar esses 22 quilômetros já vai dar uma ajuda boa aqui. E aí, onde esse trânsito engrossa aqui já vai fluir bastante, né. E pelo que eu vi a placa ontem daqui, né, que tá no sentido Fortaleza, vai passar um pouco. Vai lá embaixo, né, até no quilômetro 75, aqui tá no 69, né, então dá mais 6 quilômetros daqui, né. Então vai passar o triângulo e tal, depois a polícia rodoviária ali pra lá um pouquinho. Aí tomar que depois apareça mais um filho de Deus com boa vontade, pra pegar dos 75 ali e até pelo menos até no 112 lá, 115 lá, onde eu tô com ideia de almoçar, né. Vai dar mais 35, 40 quilômetros. Quem sabe, né, apareça. Tudo é possível. É, a camada colocou uma van aí com os mel, uns negócios e tá surtido, rapadura. Ah, nordestino luta mesmo, né. Eles não têm medo do serviço. Aí aqui, opção pra comer, aqui tem vários. Mas eu não vou parar, conforme eu disse antes, eu vou lá no... Não vou queirão. Ali tem o ponto da costela, que é bom, costelão aí, filé. O outro da frente, o ponto do cupim. Aqui, o ponto do cupim aí. Aqui a churrascaria Pantanal tem várias opções. Tem outros lá de cá também. Agora cupim, eu sempre como em algum lugar e tá. Agora igual aquela ali, é difícil. Especialidade. Aqui tem o ponto do carneiro. Aqui também. Vamos lá. A direita aqui que é a BR-122. Tá recuperadinhozinho, olha bem lá pra baixo. Já até disse que o cara dessa eu vou lá embaixo, dar uma volta lá pra ver como tá. Até mais pra frente aí. Mas tá novinha, novinha. É a BR-122 aí. Faz sentido... Que xadá e que xeramubim. Então não são as BR do Ceará, não. É a 116 e que é prejudicada. Mas estão tomando uma atitude, né? Tomando responsabilidade. E dar um jeito nisso. Ah, e é só daqui. A São Paulo. Ainda tá de São Paulo lá pra chegar no final dela lá. Ainda tem uma beirada, né? Daqui de São Paulo é 3.050 km. Imagina, né? Ainda tem uma beirada, né? Aqui é o Timbaú. Oba 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 É, a duplicação pelo que eu vi Vai vir até aqui, mais ou menos Aqui já é o Cascavel Tá entre o Chorózinho e o Cascavel Ali é a placa da hora de serviço Aqui pra lá Aí vai ser até ali, mais ou menos, né? Km 75, aqui já é o 76 Justamente ali Vamos aguardar, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ontem eu almocei mais cedo Por causa do local que eu tava lá, né? Tem lugar pra comer Agora hoje eu vou almoçar mais tarde Por causa do peixe Tá bom Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já estava até calculando que eu ia chamar um carro de aplicativo e ia lá no centro de Maracanãú para almoçar. Vamos lá. 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 E aí. Primeiro D off. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 É, 13h29, a temperatura foi para 36 graus, aí está esquentando, mais do que ontem. A curva do xarope. Tchau. 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 Aqui é o cristais. Tchau. 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 Acesso a morada nova. Tchau. 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 Carroceiro aí, ó Carroça carregada de caju Carroça carregada de caju Carroceiro aí 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 E aí E aí E aí Posto Mariana No quilômetro 100 Aqui é bom pra Parar também As passadas que eu fui Eu pernoitei Mas cheguei cedo aqui Cheguei Estava claro o dia ainda Quatro e meia da tarde E aí 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 Já já Estarei chegando Lá no Boqueirão Olha o seu teixeira Tá colhendo Um caju ali Um baldezinho Uma Uma varinha E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai dar tempo de eu deixar a roupa lá para Danteixeira lavar hoje. Não, amanhã cedo eu vou lá e deixo. Não tem problema. Acho que ela vai embora umas 4h30, 4h da tarde, porque chega cedo lá. Lá não é 24h. Eu não vou comer as pressas só para o negócio de lavar roupa, mas nem que eu não tivesse mais roupa. É o que eu mais tenho aí a roupa limpa. O negócio é para aproveitar a oportunidade de lavar em determinado local, mas roupa limpa tem bastante. Graças a Deus. Amanhã eu já aproveito. Passo lá, deixo a roupa e vou no comércio, na volta no comércio, que eu gosto do comércio de Moçará. Desculpa. Boa. E aí, vamos lá. Amanhã ainda é quarta-feira E as frutas geralmente carregam de quinta pra frente Sexta Eles não devem estar com pressa que não me falaram nada E quando eles estão com urgência lá eles falam Mas está muito quietinho e tal Sexta 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 Tchau. 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 Já estou chegando Lá depois daquelas torres Esquerda Vai aparecer o Boqueirão Boqueirão do Cesário Pertence a Beberibe Vai aparecer aqui Pertence a Beberibe Para ver a coisa Tchau. 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 E aí É lá do outro lado ali É um lugar para parar nessa terra aqui Um ressalto aqui, mas dá para descer Vagarinho dá certo Vazia, já carregado é complicado Não arrisco não, mas Aí depois eu vou entrar ali É um trevo ali, na esquerda Posso falar onde aquela carreta está Está indo ali Vou parar por aqui mesmo, porque na hora que eu sair Esses aí também já vai Não vai estar aqui mais Ali na frente ali é melhor para sair Vai aqui Nos próximos vídeos Tchau 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 Tchau